Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua borda ardendo Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua borda ardendo Com raúl e morrado Alojado, amante e somente fruto no bravo Vem de novas rede, vem de pata de prato Vem de na planta, cê, 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 cê Você quer ser que sou agressivo 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 Música Música